Botafogo ainda não avançou por renovação de Carly e avalia a permanência de Douglas Borges, diz site. O Botafogo caminha para ter poucos remanescentes do título da Série B, para 2023. Rafael Daniel Borges e Kaique têm contrato, e Gatito Fernandes já têm tudo certo para renovar. No entanto, segundo o Globo Esporte, as situações de Carly e Douglas Borges são mais incertas. Sobre o experiente zagueiro argentino, a confiança é de que não haja dificuldades na negociação, mas ainda não houve o movimento concreto da diretoria do Botafogo para avançar no novo contrato, que pode ser curto ou valer por uma temporada inteira. Em relação ao goleiro Douglas Borges, apesar das notícias de que já havia uma renovação engatilhada, ainda há uma avaliação em curso se valerá a pena ou não a extensão do vínculo por mais um ano. A lesão de Gatito pode acabar sendo um fator para a permanência de Douglas, atual terceiro goleiro do elenco. Canu já tem data para deixar o Botafogo e se apresentar ao Bahia. O Bahia aguarda o zagueiro Canu, do Botafogo, na próxima quarta-feira em Salvador para se apresentar, fazer exames médicos e assinar contrato de uma temporada com o Tricolor, informou neste domingo o jornalista Vene Casagrande, do SBT. O Bahia vai arcar integralmente com os salários do jogador e não pagará nada pelo empréstimo ao Botafogo. O clube baiano, no entanto, terá a opção de compra de 90% dos direitos econômicos do zagueiro por 2,2 milhões de dólares, cerca de 11,7 milhões de reais na atual cotação, durante a vigência da sessão. Botafogo tenta a contratação do centroavante Rodrigo Pinho, do Benfica. O Botafogo está buscando a contratação do centroavante Rodrigo Pinho, de 31 anos, do Benfica, para a temporada 2023, informa o Globo Esporte neste domingo. A intenção é um empréstimo sem custos, já que o jogador não tem tido muito espaço no clube português, nos mesmos moldes da chegada do volante Gabriel Pires. De acordo com a reportagem, as conversas ainda estão em estágio inicial. Pinho chegaria para ser reserva de Tiquinho Soares, no momento, a opção é o jovem Matheus Nascimento. Seu contrato com o Benfica vai até junho de 2026. Rodrigo Pinho nasceu na Alemanha, mas se naturalizou brasileiro e despontou no futebol carioca com a camisa do Madureira. Depois atuou por Braga Nacional e Marítimo, de Portugal, até chegar ao Benfica a custo zero, em 2021. Na atual temporada, o atacante tem sete jogos, nenhum gol e uma assistência pelo time principal dos encarnados. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.